Exato, e também a Comissão de Celebração Dia Nacional está a aportar. Senhor Aras, você menciona que a Comissão também vai aportar de que forma? Diferente forma, com a Comissão de Celebração Dia Nacional, junto com o Ministério da Cultura e o Departamento de Cultura, a vim aportar o último ano. Exato, também, a publicação promover, para o qual trata o evento, a refabria, no meio do nosso calendário oficial. Como também, tem oportunidade para a Comissão de Celebração Dia Nacional, e também tem uma ajuda pequena para se não pode organizar o evento. E a Comissão também é parte do material que tem a Comissão de Celebração Dia Nacional. Você incentiva com o premio na Comissão de Celebração Dia Nacional, ou seja, em outro caso? Sim, sim, não só tem o premio, também é muito bom. Perfeito, obrigado. Obrigado.